Uma das mais importantes do Brasil Ontem estava aqui em Sueli Couto Que é o meu caminho da minha mesma mulher E essa é uma das mulheres mais importantes que nós já tivemos E a canção que minha mesma gostaria A gente briga Buscando a coisa que a gente quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo der Um belo dia A gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar Mas Vem o desejo triste De voltar Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Pra aquele diabo que seria Eu não seria essa mulher Que chamou Eu não teria Perdido você A gente briga A gente briga Diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal Se tudo terminar Um belo dia A gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar Abaixinha Vem o desejo triste De voltar Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida Pra me arrepender Se eu soubesse Naquele diabo que seria Agora Eu não seria Essa mulher Que chora Eu não teria Perdido você Eu não teria Eu não teria Porque eu não teria Amém.